O governador Eduardo Riedel chegou pontualmente às 7h30 da manhã na escola estadual Maestro Frederico Lieberman, localizada no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. Ele foi acompanhado da primeira-dama, Mônica Riedel. Pela primeira vez, duas mulheres disputam o segundo turno. Ao sair da cabine de votação, o governador afirmou que está confiante para o resultado. O senhor apoiou a candidata Adriane Lopes. Estão confiantes que ela pode ganhar hoje? Muito difícil de ter qualquer prognóstico, mas muito confiante pela trajetória que ela teve ao longo desse processo eleitoral. O nosso candidato, que é o Beto Pereira, no primeiro turno, não conseguiu ir para o segundo turno. E aí a gente tem as opções políticas a cada pleito. Eu nunca vou me omitir diante da situação eleitoral. Sempre vou me posicionar, que é o que aconteceu agora. Em comparação com as eleições municipais de 2020, o número de abstenções se manteve estável. Naquele ano, 25% dos eleitores optaram por não votar para prefeito e vereador. Este ano, o cenário se repete. Algumas pessoas ainda não se sentem representadas. Eu acho que é uma reflexão que a política tem que fazer em relação a uma discussão de como nós estamos discutindo a política. De como nós estamos indo para os debates, para as propostas. A gente viu no Brasil inteiro ataque, agressão, acusação e falta de um debate mais qualificado. E isso afasta o eleitor. Ele não se vê representado, muitas vezes, naquele tipo de diálogo que não é um diálogo. É um MMA, muitas vezes, que se coloca dentro do processo político. E isso não é bom. O resultado acaba sendo a abstenção, a ausência do eleitorado na boa discussão. Independente do resultado, o governador afirmou que continuará trabalhando nos projetos para o desenvolvimento da cidade. A gente vai sentar, discutir os projetos, avaliar as prioridades e atuar para que a gente melhore cada vez mais a vida das pessoas em Campo Grande. A gente tem na eleição as nossas opções políticas, mas a relação institucional, governo do estado, prefeitura municipal, ela não muda em nada em função disso.